That's life! That's life! Quero você, um abraço, até lá! That's life! That's life! Alô, pessoal, eu sou o Wagner, lembra? Nós estamos aqui fazendo propaganda da feirinha de castração mais adoção, que agora está sendo realizada na rua São Cristóvão, número 600, em frente ao Bradesco. Todas as quintas-feiras vocês encontrarão chance de levar seus bichinhos para encaminhar para uma castração, ou de conseguir adotar aquele companheirinho, tá bom? Então, quem se interessar, por favor, fique atento, que é um trabalho muito lindo, está tirando gatinhos da rua, castrando e levando para a adoção. Uma coisa linda e benevolente. Vamos curtir juntos essa aí, tá? Lembre-se, toda quinta-feira, entre 10 e 16 horas, na rua São Cristóvão, número 600, em frente ao Bradesco. Feirinha de castração mais adoção. Vamos apoiar! O ser humano é produto e sujeito de si mesmo. Desce a vinheta aí, bro. Essa observação é para você sentir a natureza mística da semente. Como é que pode ser isso? É muito difícil das pessoas perceberem essas ligações se elas não estiverem procurando as ligações delas com elas próprias. O ser humano é produto e sujeito de si mesmo. E isso mostra que semente seria essa. Na verdade, e a rigor, essas sementes nada mais são do que formulação no campo real dos nossos carmas. Mas, como pode ser isso? Bom, você sabe. Você escolheu seu pai e sua mãe. Mas antes de você escolher seu pai e sua mãe, dá a impressão que eles tiveram que se escolher primeiro. Não, não. Na verdade, você fez eles se escolherem. Mas como é que pode ser isso? Isso não pode ser, mas é. O que acontece é que as pessoas se esquecem que não existe apenas uma possibilidade ou um universo único para se nascer. São multiversos transformados. Essas sementes podem atravessar, inclusive, esses universos. Quando você começa a pensar que o homem é produto e sujeito de si mesmo, você começa a perceber, devagarzinho, a natureza intrínseca de Buda que o homem carrega. As conexões pelas quais nós passamos demonstram isso com a maior clareza. Porque você vê, a conexão mística da semente, ela está entre as três perfeitas conexões que existem dentro da natureza. Vou mostrar para vocês. Eu ouvi isso de um civil, Dr. Neil Tyson de Grasse, PhD de Colúmbia, New York. Uau! Ele diz assim, nós estamos biologicamente ligados uns aos outros de maneira total e completa. Geneticamente. Uau! Essa ligação é extremamente abrangente. Você tem essa similitude com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Ligação número 1. A ligação número 2, que é justamente esse beijo que eu mando para vocês da semente mística. Estamos quimicamente ligados ao planeta pelas sementes. Você bota uma semente embaixo da Terra e a Terra transforma essa semente no seu grão, no seu fruto, na sua alimentação, te tornando absolutamente ligado a ela, de maneira inesorável. Uau! Somos tão ligados à Terra que até hoje já moramos no espaço desde 1996, na Estação Orbital Internacional. E ainda hoje não conseguimos ficar fora da Terra, da osteoporose. A gente não aguenta mais de um ano lá fora. Quando a gente tiver resolvido isso, vamos à Marte. Esse foi o segundo elo da semente. Terceiro elo da física. Do ponto de vista da física, você está ligado aos confins do universo que está se expandindo em direções espantosas nesse momento. Então, é absolutamente místico o processo das três ligações. E de como essas sementes cosmológicas se ordenam mediante as leis reguladoras de causa e efeito, de simultaneidade e do karma. Porque só essa percepção do karma é que pode levar as pessoas a compreenderem como essas conexões são feitas. E como tudo é místico, quando o processo se dá com o ser humano, que diferente de todos os outros bichos, é sujeito e produto de si mesmo. Ou seja, você é a semente e o fruto de você mesmo. Ou seja, a flor de lótus que simboliza mostrando semente e o fruto, também pode ser colocada como se fosse você mesmo. Isso é profundo. Isso é vital. Isso é místico. Se você compreende isso, diz o doutor Neil Tyson de Grasse, tudo o que resta você a fazer é sorrir para dentro. Meus amigos, o doutor Neil Tyson de Grasse não é budista. Então, quando ele fala em sorrir para dentro, ele, um homem de profunda erudição e conhecimento, ele está falando do estado de Buda dele. Porque essa percepção faz ele rir para si próprio. O doutor Stephen Hawking falava assim, aproveite bem o universo, porque o universo é um almoço de graça. De qualquer maneira, atenção, você faz parte de todo esse processo místico, porque místico mesmo é a sua mente, de onde todo o universo emana. By the way, não falamos pela HK, não falamos pela BSGI, somos membros e quadros. A gente ama vocês. A gente se vê. A gente ama vocês.